Eu fico muito feliz com a oportunidade que me deram de presidir essa comissão de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, que é uma comissão inédita aqui na Lespe. A gente está aqui porque a gente sabe que os direitos das pessoas com deficiência não são negociáveis. Esse é um tema suprapartidário e absolutamente transversal. Uma pessoa negra e periférica que adquire uma deficiência física, ela fica em uma situação ainda mais vulnerável. Mas para além disso, tem uma coisa que é importante a gente pontuar. As necessidades de apoio para atividades do dia a dia, elas estão presentes em todos os momentos da vida para todos, ou em algum momento da vida para todos. Todo mundo que chega à velhice passa a necessitar de algum tipo de suporte. E por isso que a gente precisa reafirmar que uma sociedade mais inclusiva e mais acessível é boa para todo mundo. Todo mundo que já quebrou o pé sabe como é importante ter um elevador ou uma rampa. A pessoa com deficiência é um cidadão. E essa comissão precisa ter essa ciência, que o nosso trabalho não é nos fecharmos em um nome ou em uma condição específica. Nosso trabalho é garantir que todos esses cidadãos tenham os seus direitos respeitados, com acesso à moradia, à educação, à saúde, ao emprego e à qualidade de vida em todas as idades. O trabalho dessa comissão precisa ser pautado pela Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, que entende que a pessoa nunca é o problema. O problema é um mundo pautado pela construção de barreiras atitudinais e físicas, ao invés de pensarmos em uma sociedade absolutamente acessível para qualquer ser humano. Muito obrigada.